O que é isso na sua cabeça? Quem quer tomar banho? Levanta a mão! Fala galera, quem tá falando é o Branco? Se você acabou de chegar, já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo E tá chovendo Tá chovendo em Orlando! Aleluia! Oi, aqui eu tô falando o Branco e já senti a abrir essa caixa roxa e já senti o Branco O que? O que? O que eu senti a comer a moça? A burguer? Eu senti a comer a moça do aburguer e a Lara dormiu A Lara dormiu? Sim, ela é isso Tá pensando se vai ou não vai? Pedro, tá bom aqui Tá fria a água, Luiza? Tá quente Não, tá quente Vai, pelo amor de Deus, segura a voz Nossa, nem no mar eu entro Pelo amor de Deus Não, mas não pode molhar meu cabelo, hein? Nem meu óculos Ah, por quê? Alguém me ajuda? Não, não dá Ai, tá muito fria, gente Não dá nada Não dá mais que isso, Branco Dá sim, dá pra cá Ai, meu Deus Ai, 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 ai Não dá, não dá mais, não dá mais Afoguei, ó Afogou, afogou Afogou, Tuto, não dá pra descer mais nenhum degrau Ai, 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 ai É impossível É impossível Ah, dá uma boia pra me salvar Sai da frente Ai, nossa, corre, que frio Ai, eu não dava pé Ela não dava pé Eu não dava pé Pega a, avô Ai, eu não dava pé Ai, não, não Não é encenação, é falta de ar mesmo que deu. Vai pra trás. Vai pra trás. Você tá caído. Deu ré. Deu ré. Ai, afoguei. Minha nossa senhora. Agora eu peguei ele pra ar. E aí, tá quente ou tá fria? Tá quente agora. Depois de ficar um pouco, né? Depois de levar um caldo. Nossa, nem na praia eu vou, hein, gente? Ó, o sol tá saindo de novo, hein? A chuva foi embora, ó. Go! Good night! Obrigado, filho. E aí, gostou? Nossa, amei. Amazing? Amazing. Amazing que eu não quero entrar. Amazing que eu não entro há séculos que eu não entro. Hoje choveu de novo em Orlando. E de novo tá sol. E a Claudia estreou finalmente o celular novo dela. Que ganha de presente de aniversário. E aí, Claudia, tá gostando do celular? Hã? É bom ou não é bom? É bom. É bom. Tá aprovado? Aproveite. Tinha que sair o sol de novo? Sim. Claudia? Oi. Não olha pra mim quando tá com o celular. Tô ocupada. A Laura quer. E a delícia. Não tem não, Cal. O que você tá fazendo aí dentro da caixa? Saca. Tá brincando? Aqui. É uma caixa ou é um carrinho? Carrinho. É um carrinho? Uhum. Ah, tá. Vamos ver se a Laurinha cai. Vai, Laurinha. Leite, cadê? Cadê? Leite. Você vai dormir? Uhum. Agora virou uma cama. Vou fechar a parede. Nossa, que alta, hein? Cadê a Laura? Não sei. Cadê? Achou! 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 O que que é? Eu já vi esse, ó. Coitado do limão. Fica bem azedinho a salada. Não é pasta de dente, não. Hoje a Cláudia fez tortinha espanhola. Pra quem não sabe, tortinha é omelete. Só que é um omelete com batata. E cebola. E grosso, ó. Mais grosso que um dedo. Dois dedos. Cebola. E cebola. O Marcos e a Laura já almoçaram e agora é a nossa vez de almoçar. Olha o prato que a Claudete fez. Omeletão. Omelete não. Fala direito, né, Lu? De novo. Tortinha. Você tá comendo a mesma coisa que eu? Sim, torta de repolho da vovó e salada. A Laura tá vindo. Oi? Oi. Oi. E essa boca linda e maravilhosa? Oi. Papai, vem. Aonde você vai me levar? Vou comer agora. Papai. Oi. Oi. Aonde você vai me levar? Apagando. Ai. Ai, o que que é? O jogo do Minecraft. É, pra me mostrar o jogo? E o Gui também tem outro Minecraft. Você tá jogando com o Gui na mesma partida? Hum, nossa, que profissional. Aproveite? Amazing. A torta? A omelete? A tortilla. Até você falando errado. Sua culpa, me confunde. A omelete? A omelete? A omelete? A omelete? A omelete? A omelete? O que é isso na sua cabeça? Espuma? Nossa. Quem que toma banho e levanta a mão? Não tô ouvindo. Olha, galera, aqui você fala lá assim. E aqui... E aqui... E dá lá esse vídeo daqui embaixo. E a gente tá tomando aqui. Banho. 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 e aí e aí que cara é essa e aí já no dois já no um ainda bem que você não viu meu dedo já pensou? fecha a boca papai não tem que fechar a boca para comer pode comer de boca aberta assim ó boca fechada isso ó muito bem boquinha fechada né isso pode comer de boca aberta quer ver o Marcos comendo de boca fechada também muito bem boca fechada né mastiga de boca fechada assim ó que bochecha gorda que ela tem que bochecha gorda que ela tem ela dança na cadeira na loja de biquedos ela tá de brincadeira ela senta na cadeira na loja de biquedos acabou 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 o que? mãe mais ela dança na cadeira na loja de biquedos ela tá de brincadeira ela senta na cadeira na loja de biquedos